O churrasco é bom, tem um cusco. Ah, quando o churrasco é bom, tem um cusco. É verdade. Olá, sou Mauro Camargo, embaixador de churrasco. Estou aqui com mais um vídeo para apresentar uma chamada picanha do dianteiro. Mas que não é picanha do dianteiro. É a paleta que a Fogo de Chão lançou mundialmente e é conhecida como Steak Shoulder. Steak, o bife, shoulder do ombro. Então está nessa localização, na pá da paleta. Então o animal se mexe, mas o Steak Shoulder fica sempre sendo levado na pá. Então não entra na locomoção. Então é uma parte que lembra o filé mignon, porque está grudado no osso. Então vou fazer a desossa e vou mostrar. Primeiro aqui, se quiser pedir um açougue, o açougueiro não souber, diz assim, é do lado, é na pá da paleta, do lado do peixinho. Eu estou tirando o peixinho aqui. Que também já está sendo vendido para churrasco, mas não é o caso hoje. Chamam de fish shoulder, o peixe do ombro. Fiche, peixe do ombro. Então aqui está o peixinho. Lembra o filé mignon, mas não é. Só lembra. Agora vou chegar no outro lado da pá e vou desgrudar do osso o Steak Shoulder. Esse é o porquê da maciez. Estou tirando da pá a paleta fina, que na churrascaria é conhecida como Steak Shoulder. A nível internacional, né? Aí. Aqui é a pá da paleta. E aqui eu risco, do lado da bola da pá, o Steak Shoulder. Olha que loucurinha. Quando é gordo, vale a pena trazer para o churrasco. Aqui eu tenho a bola da pá. E aqui eu vou fazer os cortes. Em medalhões. Vocês estão vendo ao fundo da fazenda do embaixador, né? Então esse horário já tem o mosquitinho. Aí. Em medalhões, o Steak Shoulder. Macio, olha aqui. Vê se é macio. Desmancha. Como é que tu vai pedir um açougue? Eu quero a parte da paleta, do lado do peixinho. No Nordeste, chamam de paleta a parte feia da paleta. Essa aí mesmo. Deve custar entre 14 e 20 reais. Já o Steak Shoulder, se for comprar em uma boutique de carnes, vai pagar até 70 reais o quilo. Do mesmo corte. Embaixador do Churrasco, desvendando os mistérios aqui no canal do YouTube. Gostou? Dá um like. Segue no canal. Também pode curtir o curso Churrasco na Prática. É só acessar os links abaixo. Valeu, obrigado. Então aqui no canal do Embaixador, o teste é feito na hora. Olha só. Nessa churrasqueira da Tramontina. Então eu tirei daqui o Steak Shoulder. Daqui o peixinho. Olha só. O peixinho daqui. O Steak Shoulder que está na brasa. Tirei daqui. Mas terminou, vão colocar a pá fora? Não. Viramos a pá. E aí vem. Olha só. Olha o mumuzinho que tem aqui atrás. Tudo do dianteiro. Cara hiper macia, porque está grudada na pá. Meu, está desmanchando. Olha só. Aí eu tiro essa membrana aqui. Que parece um filé mignon. Tira essa membrana. Está me lembrando até o turco. Estou meio turco hoje, né? Aí. Patrocina o Heineken. Seus vídeos serão melhores. Você curtiu, né? Tinha que pegar no teu óculos. Aí eu ia rir muito. Ah, isso aqui é o mumu, né? Opa, vamos virar ali. Aqui. Viradinha. Olha a boniteza disso. Olha o que é isso, gente. Vocês devem estar notando que eu não salguei antes, né? Só estou na selada. Churrasqueira da Tramontina. Tu pode fazer loucuras nela, velho. É só saber operar o bichinho. É só saber operar o bichinho. Vamos provar o steak shoulder, então? É agora. Olha essa churrasqueira da Tramontina. Faz milagres. Está aqui o steak shoulder. Coisa linda. Vamos para o corte. Que delícia. Steak shoulder. Mostrei no vídeo para vocês. A pá da palheta. Transporta esse corte maravilhoso. Olha só. Carne do dianteiro. Mas de uma raça top. Tem seu valor. E vamos ver se é macia, né? Ver e sentir. Ver e sentir. E muito saborosa. Ah, está louco. Isso aqui é aquele corte da palheta. De trás da palheta. Que nem nome tem. Quem souber o nome, escreve nos comentários aí do canal do YouTube do Embaixador do Churrasco. Que aí na próxima eu já digo o nome certo. Olha só que loucura. Atrás do steak shoulder. Atrás da palheta. O que será isso aqui? E aí Meu Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto